Esse é o Ancapso, e nós vamos falar de uma notícia que tem dado muito o que falar tanto na esquerda quanto na direita. Os dois estão falando muito disso daí, que é a questão dos herdeiros e viúvas de militares, né, que tem a pensão vitalícia, e isso é caro, não é barato, né, e muita gente vê isso como um privilégio injustificado das Forças Armadas. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por Putinho, Xixi e vários outros ditadores, caça-pautas do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois bem, tem dois pontos para analisar nisso daqui, né, mas antes de mais nada, é curioso ver como é que tanto o pessoal da direita quanto o pessoal da esquerda achou um passatempo maravilhoso de bater nas Forças Armadas aí, né. O pessoal da direita reclama que as Forças Armadas não deram golpe, que não podia, que eu esperava o golpe, não sei o que lá. O pessoal da esquerda vê as Forças Armadas como o único obstáculo real que eles têm aqui no Brasil para implantar o comunismo aqui. Eu falei para você, se deixar o Lula totalmente sem controle, se ele pudesse fazer o que ele quisesse, a gente virava Cuba amanhã, não tenha dúvida. É que ele sabe que não consegue, o STF não ia deixar, as Forças Armadas não ia deixar, então o pessoal da esquerda também não gosta das Forças Armadas. Aí estão aproveitando que o pessoal da direita também está magoado com as Forças Armadas por conta de não terem dado golpe, e aí estão aproveitando e fazendo essas brigas aqui, colocando esse tipo de coisa, que é um assunto recorrente, há muito tempo já se fala isso, e aí estão os dois lados batendo aqui nas Forças Armadas. Eu, como nunca quis golpe, aliás, sempre deixei claro que achava que não ia acontecer golpe, que não tinha essa possibilidade, não tinha clima para isso, então eu não tenho problema nenhum, não estou chateado com ninguém, não quero bater em ninguém. A questão que fica aqui é a seguinte, é injusto para as Forças Armadas terem esse privilégio de terem pensão vitalícia e coisa e tal? De onde é que surgiu isso? Isso surgiu do fato de que os militares, em tese, podem ser chamados a morrer pelo país, a verdade é essa. Então, para você fazer isso com a pessoa, o mínimo que você pode oferecer em troca é a tranquilidade que ela vai ter de que a esposa dele, ou os filhos, enfim, vão ter tranquilidade, vão estar cuidados no caso de morte da pessoa. Então, assim, existe um motivo para isso, e por outro lado, é aquilo que eu já falei para vocês, a carreira militar é uma carreira que paga pouco, tá? Se você olhar salário de capitão, até general, você vai olhar o valor ali e fala, pô, não é tanto assim, né? E o que compensa na vida na caserna? É justamente que você tem essa rede de apoio extra, você ganha pouco salário, você tem tratamento dentário, tem tratamento médico, tem apoio para moradia, você tem uma série de apoios ali, e entre esses apoios se inclui o fato de que você tem uma espécie de seguro para a sua família, né? Porque esse tipo de seguro você pode fazer também, você sabe, né? Pode procurar uma seguradora aí de um grande banco e falar, olha, eu quero fazer um seguro aqui, que a minha esposa e meus filhos vão receber para a vida toda o meu salário se eu morrer. Não vai sair barato, não, já adianto para vocês que é caro esse tipo de seguro, mas é possível, né? Então, eles recebem esse seguro também adicionalmente em função do tipo de ocupação que eles têm, né? Então, é assim, é um negócio que é injusto, é um privilégio e coisa e tal, aliás, você tem que fazer a conta. Eu acho que é possível que sim. Por que é possível que seja um privilégio mesmo? Porque é a tendência de todo governo, o governo acaba criando privilégios para todo mundo que está dentro do governo. Pelo motivo simples que essas pessoas que estão dentro do governo conseguem reclamar, conseguem melhorias de salário, conseguem estabilidade, conseguem um monte de coisa e a população do lado de fora tem muito menos poder de influir nisso do que quem está lá dentro. Então, eu tendo a achar que sim, que é um certo privilégio aqui. Mas você tem que considerar que não é também essa coisa absurda como estão querendo colocar. Por quê? Porque é aquele negócio, as pessoas quando escolhem a caserna, elas escolhem a vida militar, elas escolhem sabendo isso, que vão ganhar um salário relativamente pequeno, mas vão ter como compensação esse tipo de coisa. E o grande problema que você tem, e que acontece com muitos funcionários públicos também, é a escalada de privilégios, é o aumento de privilégios com o tempo. E a verdade é que eu não tenho visto isso acontecer para os militares, não tem esse aumento de privilégios. Nos servidores civis eu tenho visto cada vez mais o pessoal aumentando o salário, e aumentando não sei o que lá, e tendo mais mordomia, e auxílio isso, auxílio aquilo, principalmente no judiciário, auxílios os mais variados para os juízes são criados, auxílios paletó, auxílio não sei o que lá. Enfim, o problema é esse, é o que eu falo. O governo tende a privilegiar os seus, tende a dar benefício para quem está dentro do governo. Então, no final das contas, é isso daí. Eu acho que do ponto de vista individual, a pessoa que tomou a decisão de ir para o exército, pesando todos esses fatores, é meio injusto você acabar com isso agora, porque esse foi um dos fatores que ela considerou, que aquela pessoa considerou, ao escolher aquela carreira. Podia ter feito outra carreira, podia ter trabalhado em outro lugar. Por outro lado, isso é um certo privilégio? É, vamos combinar, é um privilégio sim, é muito difícil. Cara, um imposto, um seguro desse tipo que sai caro pra cacete. É muito caro mesmo, no final das contas. Enfim, eu já falei pra vocês minha opinião. Eu acho que o Brasil, como não tem nenhuma guerra no momento, seria muito mais útil ele manter uma força armada mínima e arma os cidadãos todos aí, bota a arma na mão de todo mundo. Impossível algum país invadir um país que a população está armada, o próprio povo não deixa invadir. E pronto, muito mais barato que manter forças armadas e coisa e tal. Do ponto de vista econômico, não se justifica o Brasil ter forças armadas. Mas eu deixo claro, eu não tenho nada contra as forças armadas, não. Eu acho que eles estão perfeitamente certos. Não deveriam ter feito golpes, isso é uma idiotice, isso daí não faria sentido nenhum. Enfim, é isso daí. Não vejo como um absurdo isso aqui, como um escândalo. Pode ser que tenha algum privilégio ali? Pode, como a maior parte dos funcionários públicos tem um monte de privilégio também. Mas não é um escândalo isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.